Dores nas costas? Experimente Calcitri MDS Rapid. Qualquer pessoa pode sofrer de dores nas costas. Utilize a força das pernas para levantar pesos. Mantenha uma postura correta sentado, deitado e de pé. Faça exercícios que aliviam os sintomas e fortalecem a região. Viva Melhor recomenda Calcitri MDS Rapid. Com K3, magnésio e vitamina C, fortalece os ossos e músculos.